Joãozinho inventou uma operação matemática com números inteiros, para o qual ele usa o sinal de asterisco. Ela funciona assim. Nós pegamos dois números inteiros representados por A e B. Então, A asterisco B é igual a A mais 1 multiplicado por B menos 1. Por exemplo, 3 vezes 5, 3 asterisco 5 é igual a 3 mais 1 vezes 5 menos 1, que é igual a 16. Se A e B são inteiros positivos, tais que A asterisco B é igual a 24 e B asterisco A é igual a 30. Quanto vale A mais B? Se liga aí, curtam o vídeo e vamos para a resolução. Então, nós temos que A asterisco B, de acordo com a fórmula, é igual a A mais 1 multiplicado por B menos 1, que é igual a 24. Também nós temos que B asterisco A, usando a fórmula, será igual a B mais 1, pois o B está no lugar do A, vezes A menos 1, pois o A está no lugar do B, que é igual a 30. Agora, efetuando essa multiplicação, nós temos A vezes B menos A mais B menos 1 igual a 24. E simplificando isso, nós temos que AB menos A mais B igual a 24 mais 1, que é igual a 25. Logo, temos que AB menos A mais B é igual a 25. Nessa outra, nós temos que, efetuando a multiplicação, nós temos AB menos B mais A menos 1 igual a 30. Então, nós temos que, simplificando, que AB menos B mais A é igual a 30 mais 1, que é igual a 31. Logo, essa expressão, AB menos B mais A é igual a 31. Agora, vamos somar essas duas equações. Então, nós temos AB, BA e 31. Então, eu vou trocar o sinal da segunda e vou colocar menos no lugar de mais e mais no lugar de menos sinais. Logo, o nosso AB fica menos AB e o nosso menos B fica mais B e o nosso mais A fica menos A e o nosso 31 fica menos 31. Então, fazendo a soma dessas duas equações, temos que AB menos AB dá zero. B com B fica 2B e menos A com menos A fica menos 2A. 25 menos 31 é igual a menos 6. Dividindo por 2, nós temos menos B menos A igual a menos 3. Multiplicando os dois lados por menos 1, essa equação se tornará que A menos B é igual a 3. Logo, como essa daqui é AB mais A menos B igual a 31. Quando eu substituir o A menos B por 3, nós teremos que o AB será igual a 31 menos 3, que é igual a 28. Ou seja, o produto de A com B é igual a 28. Dessa forma, como o 28 é igual a 4 vezes 7, e nós temos A menos B igual a 3, com A e B inteiros. Juntando essas duas informações, nós teremos que o A será maior que o B, porque o A menos B é positivo, ou seja, 3 é positivo. E como 7 menos 4 é igual a 3, temos que A é igual a 7 e B é igual a 4, pois eles são inteiros, o A e o B. Dessa forma, vai implicar que o A mais B vai ser igual a 7 mais 4, que é igual a 11. Logo, o nosso item é o item A, o valor de A mais B. Então é isso, pessoal. Até a próxima, curtam o vídeo, façam seu comentário, qualquer dúvida, e valeu!